Oi, sexto ano, todo mundo bem? Estão se cuidando? Saudades da escola. Nós estamos com saudade de vocês. Bom, deixa eu explicar o que nós vamos fazer hoje. Este material foi o material, ou o tema, que nós já estávamos estudando em sala de aula. Essa semana que passou, eu postei este material, este tema, nas plataformas, mas, de todas as formas, eu me decidi por passar um resumo de tudo isso novamente para vocês, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo de texto narrativo, eu tenho o contar uma história, verdade? Para que eu conte uma história, eu preciso de alguns elementos. Então, eu vou ter os elementos da narrativa. Lembram-se disso? Da teoria do Pente, ó, P-E-N-T-E. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Personagem, são os seres que participam da minha história. O espaço, onde essa história acontece. Narrador, quem conta a história. Tempo, quando essa história aconteceu. E o enredo, é a história propriamente dita. Quando a gente fala de enredo, que é a história, eu vou precisar dividir ela em quatro momentos. Na situação inicial, conflito, clímax e desfecho. O que vai ter na minha situação inicial? Como a minha história começa? O conflito, é o problema que gerou a história. O clímax, é o ponto mais alto da história. E o desfecho, é como ela termina. Como eu solucionei, como foi solucionado o problema da história. Ok? Isso tudo a gente já tinha visto em sala. Só que, muitas vezes a gente vai contar uma história, e o que acontece? A gente fica assim, e aí, né? E aí, né? Ou quando a gente escreve, fica assim, então, então, então. A gente precisa melhorar isso, deixar o texto mais rico. Para isso, a gente vai usar algumas palavrinhas ou expressões, que a gente vai chamar de marcadoras de sequência temporal, que vão indicar a passagem do tempo. Por exemplo, comecei a minha história aqui em situação inicial. Passou um pouquinho de tempo, veio o conflito. Mais um pouquinho de tempo, o clímax. E mais um pouquinho de tempo, o desfecho. Ok? E como que eu vou fazer isso? Olha aqui. Essas são as mais comuns, as mais utilizadas expressões para a gente fazer o início, o meio e o fim da nossa história. Para iniciar, eu posso utilizar Era uma vez, certo dia, certa noite, um belo dia. E aí, eu conto o resto. No meio, eu posso chegar lá no clímax, ou no conflito e falar assim, De repente, ou nesse momento, depois de... E aí, eu conto aquele trechinho. E como eu finalizo a minha história? Eu posso usar alguma daquelas palavrinhas ali, ou expressões. Finalmente, e por fim... E aí, eu concluo a história. Mas elas são palavrinhas que nos ajudam a escrever melhor. Ok? Aqui, nós temos uma estrutura certinha. No início. Eu vou escrever um texto narrativo. O início. Primeira coisa. Eu não posso esquecer o título. Certo? O que eu vou colocar? Quando isso acontece? Aí, eu vou escolher uma daquelas expressões. Em um belo dia, em uma noite estrelada, em uma manhã de sol. Onde isso aconteceu? Em uma floresta, na minha casa, no planeta Terra, quando eu estava na praia. Com quem? Eu e a minha família, as crianças, meus amigos. Alguém. Você vai colocar no quem ou o que. E o que eles estavam fazendo? Estavam brincando, passeando, conversando, fazendo piquenique, viajando. No meio. O que eu vou colocar? Quando foi o grande acontecimento? O que aconteceu? Qual foi o problema? Olha aqui o conflito. De repente, olha aqui, de repente separado, hein, gente? Quando ninguém esperava, e aí eu vou, continua a história. E eu vou dar sequência com outras expressões que vão me dar mais suspense na minha história. No momento em que abriu a porta, fez-se um barulho, chegou alguém, e vamos escrever. E por que que isso aconteceu? Aí eu vou ter que colocar a causa e o motivo, ou o motivo que isso aconteceu, a da história. E como eu vou finalizar? Pecado número um. A gente não pode cometer esse erro. Eu não vou terminar a história e colocar fim. Essa palavra não vai colocar, só simplesmente vai terminar a sua narração. E aqui no fim, que é o desfecho, a solução do problema, eu posso começar desta forma, assim sendo, em conclusão, finalmente, e aí eu termino a minha história. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Esse texto que vocês vão receber, fica mais fácil, para que eu não tenha que ler ele agora com vocês. Mas eu quero que vocês observem esses vermelhinhos. Ó, no início, era uma vez, um belo dia, esse é o início. No meio, de repente, ao chegar. E no final, foi então, e por fim. Então, eu dividi início, meio e fim. E uni as ideias, utilizando esses marcadores de sequência temporal. Ok? Deu para entender? Beleza? Tá. Eu postei para vocês três atividades. Atividade um e atividade dois. Eu vou postar o gabarito no Agenda Edu, ok? E a terceira, é uma produção de texto, uma narrativa de aventura, tá? Que você vai produzir um texto narrativo, onde uma personagem viverá uma aventura fantástica. Ela ou ele, encontrará um livro muito antigo e será engolido, será tragado para dentro do livro. Lá, ele encontrará um mundo fantástico e bem diferente do nosso. A partir daí, a personagem viverá uma grande aventura. Quando voltar à nossa realidade, o personagem deve concluir que a aventura sempre lhe proporcionará grandes aventuras. Não se esqueça de que a gente tem que utilizar a estrutura do enredo. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Dividindo essas quatro partes da nossa história. Dar um título bem interessante. Descrever o lugar, ou seja, o espaço. Descrever quando essa história acontece. Os personagens precisam de nome, né? Quem está contando é alguém de fora da história. Então, nós vamos usar os verbos em terceira pessoa. Ou seja, ele ou ela. Podem existir diálogos, ok? E o texto deve ter mais ou menos 20 a 30 linhas. Não mais que isso e nem menos, ok? Bom, este é o resumo do que nós vimos em sala, desde o início do ano. E também aquilo que foi postado nas plataformas. Para que vocês fizessem as atividades, tá? Bom, a gente se vê na próxima videoaula. Com conteúdo novo para a próxima semana. Com conteúdo novo para a próxima semana.